E aí gente, saudações rubro-negro, tudo bem gente? Pessoal, olha só, essa rodada que teve o Flamengo com o Atlético Nero houve uma confusão muito séria com o preparador físico da parte do Sampaoli junto com o Pedro, o jogador do Flamengo, tá? De acordo com a informação que foi passada pelo site da Globo e por outros influenciadores, o que acontece? O Pedro estava no aquecimento, né? E esse aquecimento, o preparador físico do Flamengo chegou com o Pedro e falou assim ó, tu não vai entrar mais não, tá? Quem vai entrar vai ser o Luiz Araújo e o Cebolinha e aí você não vai entrar mais. O Pedro ficou puto, ficou revoltado e parou de aquecer. Pedro simplesmente parou de aquecer, saiu do aquecimento e sentou. E o preparador físico não gostou da atitude dele. Ele começaram a discutir, tá lá o preparador físico, pô, deu-lhe um socão na cara do Pedro. Machucou o rosto do Pedro, deu um socão no rosto dele e tal, gerou uma confusão tremenda e tal. E o que acontece, gente? Nessa parada toda aí, o Flamengo, ele estava até aí, era só alegria. O Flamengo ganhou o Atlético Mineiro, um jogo fantástico, muito bonito, uma vitória de 2x1, um golaço do Arrascaeta e aí os caras ficam aí, destruindo a imagem do Flamengo, influenciadores, tem alguns influenciadores destruindo a imagem do Flamengo, repórter falando um monte de merda aí. Ah, isso não pode acontecer, ele teve que demitir o cara. Não, beleza, meu irmão. Pra isso, o Flamengo tem pessoas responsáveis. O Flamengo tem um gerente de futebol, o Flamengo tem um vice-presidente do clube, tem um presidente do clube pra tomar essas decisões. Tem gente lá que sabe o que vai fazer. Se é pra mandar o preparador físico embora, manda o cara embora e coloca outro no lugar dele. Agora, não fica fazendo uma imagem meio feia do Flamengo? Porra, pra ganhar uma cortidinha, pra ganhar uma visualização. Ah, tô aqui na delegacia, não sei o quê. Caraca, parece um espião, um abutre. O cara com a camisa do Flamengo, falando mal do Flamengo, destruindo a imagem do Flamengo. Que porra é essa de torcedor, meu irmão? O cara falando mal do Flamengo, com a camisa do Flamengo, na delegacia, falando mal, destruindo a imagem do Flamengo. Eu falei agora, e falo de novo. O Flamengo tem vice-presidente, tem presidente, tem gerente de futebol, tem uma comissão técnica que sabe o que vai fazer. Tem que mandar o preparador físico embora. Manda. Pronto. O Pedro tá na delegacia, vai fazer o boletim de ocorrência, o problema resolve. Ah, mas isso não pode acontecer. Porra, tá de sacanagem, né? Toda hora eles tão brigando aí, parece até que eles são santinhos. Toda hora. Jogo contra o Vasco, sai na porrada dentro de campo. Jogo contra o Botafogo, sai na porrada dentro de campo. Jogo contra o Fluminense, sai na porrada, estão todo mundo brigando. Ninguém faz boletim de ocorrência. Mas agora querem fazer um pesadelo do cacete. Pronto, meu irmão. Se tem que mandar o cara embora, manda logo o cara embora. Acabou. E deixa que a diretoria resolve isso. Não fica estragando a imagem do Flamengo, não. Nesse momento, o brilho do Flamengo é... O Flamengo ganhou o Atlético Mineiro 2x1 e vamos continuar curtindo esse momento. E pronto. Ali tem pessoas responsáveis que vai resolver o problema e a situação acontece. Porque se não, daqui a pouco, vai estragar o grupo. O grupo tá aí. O grupo vencedor, o grupo tá maneiro. Não vão estragar o brilho do grupo, gente. Entendeu? Ah, porra. Se os caras ficam fazendo a imagem feia aí, pra ganhar uma curtidinha, pra ganhar uma visualização, um comentário, cacete. Porra. Mas também não vai destruir a imagem do grupo. Então, tira a camisa do Flamengo, meu irmão. Porra. Pra falar mal do grupo. Tá de sacanagem, porra. Porra. Tem coisa mais importante pra resolver aí do que isso. Entendeu? Deixa que a diretoria vai resolver o que se faz. Tem lá gente responsável por isso. Falta falar mais uma vez. Tem presidente do clube, tem vice-presidente, tem gerente de futebol, pra demitir o cara e resolver o assunto e acabou. Deixa o teu comentário aí. Se você não é seguidor, começa a seguir agora. Tá bom? E, saudações, Rubuniga, gente. A minha opinião é essa. Quero ver a sua. E, saudações, Rubuniga, gente. E, saudações, Rubuniga, gente. E, saudações, Rubuniga, gente.